Fomir, como é que foi o Salão da E-Cast? Como é que está a BR Classics? Dá um panorama para nós aí, Jami. Boa noite e bem-vindo de novo. Obrigado. O Salão da E-Cast foi muito bom para a gente, da BR Classics, porque sempre tem gente que não conhece, não conhecia a marca, tem gente que nunca tinha pego a miniatura na mão, e nós tivemos um retorno muito bom, o pessoal elogiou bastante, gostou, ainda mais que nós fizemos o lançamento da linha Volkswagen lá, né? A Série 4, que o pessoal, muita gente já tinha comprado na pré-venda, e a Série 5, então, foi novidade total, nós deixamos realmente para soltar no Salão da E-Cast. E os ônibus, né, chegou o Flecha Azul, ônibus tão esperado também, da Cometa, que inclusive já está esgotando, tem pouca coisa ainda lá em BH só. Então foi um sucesso, muita gente conheceu, pôde pegar na mão, pôde ver os detalhes, inclusive comparar o ônibus com o carrinho do lado, para ver que, apesar de um ser um 72 e o outro um 64, não tem muito problema, por ser exatamente um... o ônibus é bem maior, então quando você diminui numa escala 64 para 72, ele não dá muita diferença. então, olha, nós vendemos bastante Vox, nós vendemos bastante ônibus também, graças a Deus a aceitação foi muito boa, e muita gente nunca tinha visto essa comparação, né, então foi bem legal, foi uma experiência bem legal. e ter o contato com o colecionador eu gosto bastante, o pessoal, o Márcio, o Marcelo, que são os nossos sócios lá da Minimund, né, que são os sócios da BR Class, também gosto muito dessa experiência, de ter contato com o colecionador direto, poder conversar, né, trocar ideias, tudo, então foi muito bom. Muito legal. E, Djalmir, eu estava... você estava falando do cometa, né, por um acaso eu estou com o cometa aqui, assim, na minha opinião, assim, de colecionador, talvez seja um dos produtos mais lindos de todos até agora, assim, todos estão maravilhosos, mas esses cometas Flash Azul, tanto esse quanto o da Pintura Nova, quanto... lançou também o 1001, né, e o Catarinense, né, mas isso aqui beira a perfeição, e você sabe que é muito engraçado, porque esses ônibus, eles até hoje andam muito na Dutra, né, eu andava muito na Dutra quando era pequeno, e a gente tem essa imagem de estar atrás do cometa aqui, com esse símbolo da cometa aqui, e, assim, ficou fantástico, sabe, ficou realmente uma... um produto de extrema qualidade, de extremo bom gosto, e eu coloquei no expositor aqui, eu roubei umas vagas do expositor do Pangardi da Fabiana, sabe, que ela tem uma... Ah, é? Ela deixou? É, ela não sei se ela deixou, eu só falei assim pra ela, ó, ela tá falando que não deixou, mas é que tem... eu falei pra ela, tem umas miniaturas novas que chegaram, precisava pôr um pouco de luz em cima e tal, né, ficou espetacular, espetacular, é fantástico, sabe, e você tava falando da cooperação do Gol, o Gol GT aqui, ó, eu tirei eles da base, né, e a gente tem uma noção que como eles ficam bem, é que aqui não vai dar pra ver, lógico, mas eles ficam bem equiparados, fica bem equiparado, né, dá bem... Equiparado ao tamanho como se fosse o carro real, o Gol real seria equiparado a esse tamanho do cometa, né, isso. Então dá pra... é essa a... que é interessante mostrar pras pessoas, né.